O projeto Flora é uma iniciativa a partir do Centro de Formação em Agroecologia do Estado do Paraná. Nós escrevemos um projeto no intuito de difundir a agroecologia e a agrofloresta no Estado. Então, são três linhas principais de atuação. É um grande processo de formação agroflorestal, de formação e capacitação agroflorestal. Uma outra linha é a implantação de unidades demonstrativas de agrofloresta. E a gente vai fazer a implantação em diversas áreas do Estado do Paraná, totalizando 200 hectares de agroflorestas. E uma outra linha de pesquisa e sistematização para registrar também experiências que acontecem nos assentamentos com agroecologia, com agrofloresta. Aqui na jornada de agroecologia a gente está com o stand do projeto, com uma exposição de fotos, com a equipe técnica aqui apresentando algumas informações sobre o projeto. E também vamos estar amanhã com o seminário de reforma agrária, agroecologia e meio ambiente, onde a gente vai estar trazendo um professor da UEPG, um professor da Exalc, para debater junto com os camponeses esse tema. E também estamos organizando várias oficinas, entre elas, uma oficina de sistemas agroflorestais, café sombreado, manejo agroflorestal da bananeira, entre outras.